Música Olha a merda Fica na moral, vou me estressar Mano Agora a gente se vira pra subir a pé Manda o grau, manda o grau Mano, vai Gabi, pelo conteúdo irmão Não, não, não Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Rapaziada, tamo agora Num lugar muito brabo Que o John Vlogs vai pagar um helicópter pra gente Do nada, mano Vamos conhecer a neve de helicóptero com o John Vlogs A gente tá aqui nesse momento Muito alto, ali é a cidade Aqui é a galera e ali é o helicóptero que o John Vlogs vai pagar A animação acabou Depois a galera descobriu o valor Todo mundo meio puto Até o John tá fazendo uns cálculos aqui, olhando pro nada Resumo da obra, rapaziada Não cabe seis no helicóptero Então o John e a Mayara tá indo primeiro e depois a gente vai Nós vamos, né De um lado temos um casal super ansioso pra ir E andar Bora voar E do outro temos um casal com medo pra caramba E cheio de vontade de ficar aqui no chão mesmo E lá vai o John E a Mayara O John tá parecendo que ele tá com aquela roupa do Dino do Free Fire E aí E aí E aí E aí E aí Música Eu tô surdo, você tá surdo? Não tô ouvindo nada Nem eu Tô surdo pra caramba Irmão, mas foi a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida, mano Ué, e a Fê? Galera, agora a gente tá indo... A gente tá indo manualmente lá pra cima, né? Fazer o quê? A gente já andou de litótero, o cara podia ter dropado a gente lá, não dropou, agora a gente se vira pra subir a pé Rapaziada, olha só, o John tava de boa, puxou um vlog e o cara já quer beber, olha aí Olha a merda Tamo na neve, né? O cara tava quieto até agora, ele puxou esse vlog e bota todo mundo pra beber Do nada Não, 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 quem puxou foi o Gabi falando que queria beber Parabéns pra você Nessa... Nossa, que coisa maravilhosa Não, o que é isso, mano? Uaaaaaah Pode confiar que isso aqui é só pra quem... Olha pra lá, você acha que é tempestade? Olha isso aí, mano Caiu aqui, ó, a criança foi ali por fora Olha lá, olha lá Caiu aqui embaixo e depois não conseguiu continuar, ó Você tá bem? Demorou, mas chegou Vamos adentrar agora Uma caverna muito pica Só pra vocês entenderem onde que a gente tá, porque agora a gente vai entrar na caverna Mas acho que daqui você já tem um feedback Rapaziada É aqui que estamos, mano Olha aqui Meu Deus do céu Que isso, moleque? Mano Moleque, que da hora, velho Isso é gelo ou saco também? Isso aqui é gelo, ó Oxe, bota a língua, bota a língua, bota a língua Quem botar a língua é mil no Pix Bota a língua aí, Gabi Cacete, velho Bota mais a língua Ô Gabi Ô Gabi, pela live, Gabi Pela live, bota Bota a língua Bota a língua, pô Por o gelo, por o gelo Mano, vai, Gabi Pelo conteúdo, irmão Não, 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 não Mãe, isso foi feito, velho Foi feito Uma máquina fez um buraco, né? O gelo já existia Não, não Essa caminha já existia Essa é a importância de ter um guia turístico Como a gente não tem Porque cada um falando o que acha Você que gosta de sentar no grosso do gelo O cara só fala merda, meu irmão Moleque, isso aqui é mais foda Chega aí pra vocês verem Isso aqui é foda, hein Isso aqui, rapaziada Tá retratando pra vocês Que não entendem Um pouco da cultura São duas vacas brigando Dois touros brigando aí Por uma situação que a gente ainda não sabe Mas, como vocês têm Curilhadas como guia turístico Vou ler aqui O que que tá escrito Pra vocês entenderem essa obra aqui Oxi Que que é isso, meu irmão Será que eu entro ou não? Tem um cara ali, mas eu vou entrar Oi 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 Não dá não, velho É, muda, dá dinheiro, pô Confia Segura Eu tenho que sentar atrás de tu Segura Calma Segura Leva a câmera Leva a câmera Opa, vai Vem com o palco de a minha primeira vez Olha o tamanho do buraco Vai com força 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 Eu tô vendo força Se todo mundo vai Eu também vou Vem caralho Vem caralho Eu já fui Tá muito rápido Calma aí Calma, Fê Calma, Fê Calma, Fê Moleque Olha, é muito da hora Beleza Meu irmão, que papo Que papo é esse dentro do buraco, velho Calma aí Calma Que isso Ah, encaixei Meu Deus Isso é a coisa mais estranha que vai se escutar dentro do buraco Ajuda aqui, amigão Não, pera aí Mas vem a baleia encalhando, não vai ajudar, mano? Rapaziada, o rolê foi muito da hora Foi cinco minutos só E agora chegou a hora de descer Pagamos Quinhentos contos Que convertido dá Cinco mil reais Cinco mil reais Valeu a pena a vista, né? Valeu, mano Por isso que a gente gravou tudo Porque se a gente ficar contando Ninguém vai acreditar Parou de novo Não, ele freia Não, agora parou de verdade Mano Parou mesmo Que parou, cara Parou, parou, mano Tava lançando pra frente e pra trás Meu Deus O cara falou que tinha cinco minutos pra descer Pra não ter fake news A rodinha não tá descendo Essa porra tá contra a física Não era pra estar descontando Eu acho que ele tem Ele saiu outro descer Não, gente Olha a distância, mano Foda-se Ainda bem que era aqui que eu ria Eu ia ser Rapaziada E eu tô rindo de nervoso Aperta aí, Gabi Aperta aí esse negocinho de emergência Não, não aperta não Aperta que você fala Negativo, alguma coisa Não, você vai falar com a mulher aí, pô A mulher escuta que você tá aqui dentro Só tem a gente aqui Olá Aperta, mas tem gente ali, pô Gente, ó Se serve em defesa Todo mundo parou Depois só a gente Ah, mano, que isso Isso aqui só pode ser sacanagem Eu queria estar preso com muita gente aqui Mas com o Gabi Só fala merda Não, a verdade é que eu falar E soltar é pra ouvir Olá Aperta, já tem tempo aqui Meu telefone está parando Me ajuda, por favor Meu Deus do céu, olha o Gabi Aí, ó Aí, ó Aí, ó Era só porque tava Paciência aí, ó Se a gente paciente Vai voltar a viajar Faz falar isso quando você tá aí atrás da máquina, né? Obrigado, hein Voltou, voltou, rapaziada Acho que foi só pro conteúdo Galera Estamos chegando no fim do rolê Aparentemente alguém já tá voltando Que menina medrosa, rapaziada Amor, muito Gente, desculpa Não tenho condições Não consigo Mas é bonita a vista É muito alta Realmente não medir Mas é porque, mano É uma oportunidade que a gente sabe se lá Quando vai ter de novo Tá ligado? Então, assim Estamos chegando no final Mas eu espero que vocês tenham gostado E não deixa Não esquece de deixar o like Por favor Deixa o likezão Até já Estamos indo embora agora, hein Táxi chegou Acústica aqui é muito boa pra fazer uma live Let's go Aí, ó Manda o grau, manda o grau, manda o grau Manda o grau, manda o grau Ele vai dar um grau mesmo? Manda o grau, manda o grau, manda o grau Aqui grau da multa, hein Vambora, manda o grau Rapaz Mano, os caras, eles esquiam Eles não empinam aí, ó Aí, ó Aí, ó Eita Toma, toma